Na aventura de hoje o Bebê Aranha vai explorar a cidade do GTA V às 3 horas da manhã Exatamente o horário maldito aqui no GTA E ele vai acabar encontrando a Mommy Long Nex do Pop Playtime Fica no vídeo até o final pra gente conferir essa história Ai papai, olha só, hoje eu estou doido pra explorar a cidade de noite Vamos entrar na piscina, que maneiro explorar a cidade Vamos brincar na piscina e fazer muita festa O que você acha da gente fazer uma pool party? Uma pool party papai Mas você vai chamar aquelas suas amigas? Aham, vai chamar todas as amigas bebê e os amigos também Ah, mas eu não quero não papai, essa festa de adulto Eu estou aqui e eu quero explorar a cidade às 3 horas da manhã Ah, a bebê Gwen vai vir A bebê Gwen vai vir papai? Aham, junto com a mãe dela, aquela linda Ai meu Deus, ai minha vó ainda papai Ai minha vó ainda A minha cloche vai vir, então talvez eu queira Então tá bom, mas antes você pode explorar a cidade porque a festa vai ser às 4 da manhã Olha papai, uma pool party de noite É, ué Tá bom, então às 3 horas da manhã eu vou explorar a cidade e às 4 eu volto pra festa Mas eu achei que o senhor ia falar pra eu tomar cuidado Ah, calma é que eu tava querendo chegar nesse assunto Porque às 3 da manhã a gente encontra muitas coisas horrendas na cidade Principalmente porque eu vou estar organizando a festa e os vilões vão estar à solta Ai meu Deus papai Você tá querendo me amedrontar pra eu não ir, mas eu vou assim mesmo, hein Tu toma cuidado, hein, moleque Tu toma cuidado Ah, tá bom papai, pode começar papai Eu vou aproveitar, eu vou esperar ficar de noite pra eu poder explorar a cidade Oi papai Agora vai, vai, voa Ah, você tá aí E não esquece de levar isso daqui, ó O que papai? Vai se ferrar papai! Tá me dando cuidado do meu bem, essa vagabunda Vou embora Galera, olha só que comédia Parece que hoje o bebê-aranha tá querendo explorar a cidade aqui no mundo do GTA V Bora ver o que é que isso vai acontecer aí Porque eu tô com um pressentimento um pouco ruim de que a momi vai aparecer Algo me diz que vai ter muitos seres inofensivos na cidade pra eu poder fazer outras cidades Eu vou comer cérebros, prâncreas, vou dar abraços quentinhos com minhas pernas gigantes E quem sabe virar a maior vilã dessa cidade Enquanto o Homem-Aranha tá dando uma festinha Eu vou acabar com essa cidade e vou destruí-la Principalmente com quem passa na minha frente Toma! Toma! Momi Long Legs aqui vai acabar com a sua festa Mas essa cidade é minha Ai caramba! Tô explorando as três horas da manhã essa cidade Quem tá ali? Ah, como é bom ficar com a sua festa É a momi Long Legs! Olha pra ela, ela é a mesma Ah, quer saber? Já me encheu o saco de ficar aqui parada Eu vou destruir a cidade Vou ter que espionar ela pra saber o que ela tá fazendo E se ela tiver fazendo alguma coisa errada Opa, 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 opa O carro! Onde é o carro? Ela não pode me ver Olha, ela tá explodindo o carro dos outros Toma, toma! Agora eu vou andar um pouco pra trás pra ver se eu explodo alguém Beleza No lado esquerdo Aqui? Nossa, quase que ela me viu Quase, quase, quase Onde é o poste? Ai meu Deus, acho que ela vai me ver Eu vou sair pela fumaça Aqui Peraí, tem algum vulto por aqui Eu acho que algum querendo me aterrorizar Ai, eu dei pedestre Nossa, ela não me viu Ela não me viu Ai que beleza, beleza Vamos continuar acendendo ela e explorando Agora vou estourar esse trânsito Porque ele vai esguichar Ihá! Nossa senhora Vou tomar banho Ah, ela fez isso tudo só pra... Oxi, calma, calma Ela não pode me ver Não estou vendo nada Graças a Deus, graças a Deus Nada, nada Por aqui Ah Eu acho que não tem ninguém me esperando Meu Deus Hoje que ela me viu Hoje que ela me viu Ai meu Deus Onde é que seria? Eu vou na moda Ela está matando muito especial Eu vou dar um suco nela e vou sair correndo Toma Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ah, mas eu pego Quem te fez isso comigo? Será que é um homem invisível? Ah, deve ter vindo por aqui Como é que eu saio daqui? Ela não me viu Ela não me viu Graças a ver as pernas longas dela Agora eu vou entrar e vou roubar esse banco Ela vai roubar um banco Ai, meu Deus Meu papai tem que saber Passa tudo, passa tudo Passa tudo, vagabundo Passa tudo, passa tudo Ah, meu Deus Ela já está roubando o banco Olha, o alarme do banco Está até tocando aqui Olha, o banho Está tocando Está tocando o alarme do banco, João Ah, olha essa grandeira Ih, ah Roubei todo o dinheiro Queimei tudo Porque eu odeio dinheiro Meu Deus, meu Deus Ela não roubou nada Ela só explodiu Meu Deus Olha, ela é muito malvada Eu vou ter que armar uma parada Ah Ah Bombeiro, filha da mãe Vou explodir vocês Ela vai explodir o bombeiro Toma Agora eu vou acabar com toda a cidade E a cerveja também Ela não gosta de cerveja Eu vou contar para o meu pai Ai, caramba Vamos dar uma olhada Para ver o que ela vai falar agora Será que ela vai falar algum segredo Será que ela está tendo um lance Com alguém Com alguém que eu conheço Talvez o meu pai Tocou no telefone Deixa eu ver Hum Convite VIP Para a festa da piscina Homem-Aranha Assinado Homem-Aranha Ai, por que ele quer um convite VIP Para o mar para mim Ai, eu acho que eu vou encontrar O Homem-Aranha Na festa da piscina Ai, não pode ser O meu pai Convidou uma vilã Super malvada Para a festa dele Ai, mas o meu pai Dá sem limites Eu não posso deixar isso acontecer Eu vou ter que seguir no ela Até ela chegar lá na festa Aqui no mato No mato Ai, eu vou para a festa Você não vai ver se me ama Ela não me viu Você não vai ver se me ama Então você não vai ver se me ama Lazaruta Sua filha da mãe Você não vai ver se me ama Com meu pai Para, ele que me convidou Garoto, toma Toma Eu estava te espionando Esse tempo todo E eu descobri que você é muito má Ah, a mãe é sua mãe Eu sou demais Quer saber, eu vou atropelar ela com o seu mato Me dá sua mato, irmão Claro, pega aí Falta aqui, dá licença Eu vou atropelar você Ah, tá meu ponto fraco Não, 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 não Toma Ai, eu sou uma maravilhosa Ai, mandrake Pronto, eu já atropelei Essa lãs bigóia Agora você está aí Please, meu pai Em festa do meu papai Quase a nenhuma E ele vai levar uma blanca da mamãe Porque eu vou contar tudo para ela Vou contar que o papai está chamando o vilã para a festa Ah, bem feito Passou com a roda da tua cabeça Morre Não, para com isso Ai, ai Pelo menos eu derrotei uma vilã Agora eu vou brigar com meu pai Galera, que loucura que foi isso daqui Mas eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha Se inscreve Até a próxima Tchau Tchau